E estamos aqui a ver o mar, portanto não tanto um mar mas talvez um rio com a sua água no seu estado líquido, estamos aqui a ver várias ondas, portanto o mar um tanto ou quanto ondulado, não muito, aparentemente calmo e normal, não tanto normal nos dias que correm e estamos eventualmente aqui a ver qualquer coisa que poderá acontecer. Estamos a ver agora aqui alguns pontinhos brancos ali em cima, não sabemos o que é que poderá ser, serão algumas aves, alguns barcos, algumas boias, não tenho bem certeza, não sei bem o que é que é, nós estamos aqui a mostrar-vos em direto, sempre aqui em cima do acontecimento e estamos à espera de mais alguma movimentação que poderá acontecer, não sabemos bem o que é que poderá eventualmente acontecer nestes dias que têm estado a acontecer coisas muito insólitas e nós agora estamos portanto a ver umas ondulações que vão para cima e vão para baixo com alguma calma, com algum ritmo, vamos lá. Agora aqui estamos a observar mais algumas substâncias brancas, não sabemos bem o que é que poderá ser.